Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e eu vou dar a minha opinião e eu espero que vocês deem a de vocês mas eu não pago taxa de corretagem, nem tarifa bancária de banco nem a pau, nem aqui, nem na China, meus queridos Então vamos lá Sobre as taxas de corretagem Muitas corretoras cobram taxa de corretagem por ordem Você paga lá R$3,50, R$3,00, R$4,00 por ordem Vamos supor que você está fazendo ali teu tradezinho pequeno, humilde Você teve um lucro ali de R$30,00, você vai vender Você pagou, por exemplo, R$3,50 de taxa para comprar R$3,50 para vender Você pagou mais IR sobre o teu lucro do teu trade ali Se você exceder no swing trade ou se for day trade, você vai pagar de qualquer jeito Então, e você vai deixar mais R$7,00, R$8,00, R$10,00 para a corretora? Não faz sentido nenhum A corretora está ganhando mais dinheiro do que você nos seus trades Então, não pago taxa de corretagem de jeito nenhum Ah, mas a corretora Y é tão boa Ah, mas a corretora X é tão boa Cara, não pago taxa de corretagem Eu uso a RICO há muitos anos e tem me atendido muito bem Então, é a corretora que eu recomendo Quando alguém me pergunta qual corretora você recomenda Eu recomendo a RICO Porque funciona muito bem Eles têm um suporte legal Eu nunca paguei taxa de corretagem Eles me deram um cartão de crédito com um limite bem legal Um cartão de crédito bom também Que me oferece vantagens Então, é a RICO a corretora que eu uso Agora, falando de bancos Eu tenho conta naquele banco laranjado Que é o maior da América Latina E você já sabe qual que é O laranjão Uma vez veio uma cobrança de R$18,50 na minha conta Que era a taxa de manutenção da minha conta Eu liguei para o atendimento e falei Fio, eu não vou pagar R$18,50 por mês Para ter uma conta no banco É um serviço aí Que várias operadoras prestam de graça Você quer me cobrar R$18,50 Aí eles falaram Ah, a gente tem um pacote básico A conta digital, não sei o que Te dá direito a quatro saques Te dá direito a tirar não sei quantos extratos por mês Ninguém mais tira o extrato impresso É... Te dá... Te dá recursos limitados E essa conta digital do banco laranjado é de graça Então eu falei Beleza, então eu vou ficar com a conta digital de graça Então R$18,50 vezes 12 São R$22,00 por ano Que eu estaria dando para o banco Só para deixar minha conta aberta Então não faz sentido nenhum Ah, o único banco que eu ainda tenho Ah, que eu pago alguma taxa É o C6 Que eu pago R$4,00 pelo programa dos átomos Mas ele me dá a tag de pedágio Que eu acho muito legal Esse serviço de tag de pedágio custa R$16,00, R$18,00 para você ter E eles cobram R$4,00 na manutenção da conta Aceleram meus pontos que eu ganho no cartão de crédito E eu ganho essa tag É... Eu estou quitando o que eu tinha no cartão de crédito antigo Então eu ainda estou usando algumas coisas do C6 Ah, mas provavelmente eu venha encerrar a minha conta R$4,00 não é muito? R$4,00 não é muito Mas... Vamos fazer a mesma conta Quatro vezes doze Ó, são R$48,00 Que eu estou deixando por ano Lá para manter a minha conta aberta R$48,00 é uma caixa de cerveja, meus queridos É um quilo de carne É... Ah, eu não tomo cerveja Eu tomo refrigerante Quanto é uma Coca-Cola? R$9,50? São cinco Coca-Colas que você pode tomar Então, veja bem Então, existe muito serviço gratuito Bom, que funciona muito bem Existe os pagos, os melhores Muito bons Eu estou falando para a gente aqui Que está começando Que não tem muita grana Que não tem capital Claro, cara Se você tem uma carteira de um milhão de reais De dois milhões De cinco milhões de reais Eu com certeza ia querer Aquela corretora famosa Que tem o X e o P É... Queria ter um assessor de investimento O acesso direto à mesa Que eles pudessem priorizar minhas ordens Que eles me dessem o suporte Mas, cara Minha carteira é muito pequena E não compensa eu ficar pagando esse tipo de serviço Então, analise qual a sua realidade Se a sua realidade for igual a minha E você está deixando dinheiro aí em serviço bancário Anuidade de cartão de crédito Também me recusa a pagar Pagar para ter cartão de crédito Eu quero cartão de crédito que não paga E que eles me dão vantagem Aí é o melhor dos mundos Onde a gente acha esses cartões? Na Rico eu tenho esse cartão Na XP eu tenho esse cartão No Itaú se eu gastar mais de quatro mil reais por mês Eu tenho esse cartão da Azul Que vira milhas lá na Azul Então, vamos fazer um vídeo sobre milhas versus dinheiro também Então, pagar por corretagem e serviços bancários Eu não pago Espero que vocês também não estejam pagando Se tiver, pare de pagar agora Que isso aí está levando o seu dinheiro Não é dinheiro que você está deixando da mesa É dinheiro que você está tirando do seu bolso Beleza? Então é isso aí Recadinho final Estou gravando o meu curso sobre criptomoedas Fazendo o pré-lançamento aqui no YouTube Vou deixar o link aqui do Google Forms embaixo Quem preencher esse link Vai ter um cupom de desconto Vai ter um desconto exclusivo Para adquirir esse curso Beleza? Então é isso aí, pesada Valeu Tchau, tchau